Olá, quarta-feira, 23 de setembro de 2020, eu antes de fazer o meu vídeo, eu vou pedir um favor muito especial ao Manel Pedro, sogro do prefeito Caio Pachão lá de Condá. Manel Pedro é primo do meu sogro Alexandre Tabajara, portanto da minha mulher Isabel, portanto do nosso filho Arthur. E ontem eu precisava falar com o Alexandre, porque o Alexandre é o meu guru político para falar sobre o discurso do Bolsonaro, e ele nem viu o discurso do Bolsonaro, nem eu consegui falar com ele, porque ele estava sem sinal lá na Fazenda Oriente, lá no município de Condá, porque não tem sinal telefone, nem tem estrada. Ô Manel Pedro, cuida disso aí, e quando eu for aí a Condá, eu vou comer um cupim lá na tua fazenda, que o Alexandre disse que é muito bonita, né? Pois é, mas vamos aqui, vamos tratar de trabalhar um pouco. Para ver se dá para pelo menos pagar a passagem para ir para o Paraíba. O meu amigo Roberto Liviano, promotor de justiça estadual, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, me telefonou para denunciar um absurdo que está circulando secretamente, na calada da noite, na grande central de canalice e corrupção que tem sido a Câmara dos Deputados. Segundo ele, existe um substitutivo clandestino ameaçando a lei da improbidade administrativa, que é uma das grandes conquistas do combate à corrupção e da grande reforma do Real, do Plano Real e de tudo o que aconteceu ultimamente no Brasil. O Liviano me mandou um texto, eu vou resumir aqui, me mandou um texto para o WhatsApp, eu vou resumir para você ser informado disso e começar a participar mesmo da pandemia, uma tentativa de evitar esse tipo de safadeza. Segundo o Liviano, causa a perplexidade, a notícia da existência de um texto de substitutivo, já construído e acabado, com começo, meio e fim, relacionado a um projeto original, que segundo ele é de boa qualidade, de Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo. Concretamente, tramita de forma obscura e totalmente antidemocrática. Não o texto do Roberto de Lucena, mas o substitutivo, que além de suprimir as improbidades por violação de princípios da administração, permite a rejeição da inicial após a apresentação da defesa, ou seja, a absolvição antes do devido processo legal, ampliando o prazo de defesa para 60 dias, tornando o processo mais moroso e limitando a investigação do Ministério Público a um ano, independentemente do processo legal, da acusação do Ministério Público, da defesa, do juiz, da decisão, que tem ajudado a combater a corrupção no Brasil. Existe uma articulação para aprovar a urgência da votação, em plena pandemia, sem qualquer debate sobre esse substitutivo, e sem debate nenhum. O autor é o deputado Carlos Zalatino, do PT, é claro, e candidato a vice do popularíssimo Gilmar Tato, candidato a prefeito de São Paulo, do Lula e do PT, que teve, na última pesquisa do Ibope, 1%. Deus queira que o Ibope esteja certo nesse particular. Aí, por falar em safadeza, vamos aqui registrar uma notícia que foi pesquisada e publicada pelo Estado de São Paulo, que o vereador carioca Carlos Bolsonaro tinha 20 anos, em 2003, e num cartório do centro do Rio, pagou R$ 150 mil em dinheiro vivo por um imóvel, segundo foi registrado no cartório lá de registros, moeda corrente no Brasil, contada e achada certa. O montante corresponde hoje, segundo a notícia, os cálculos que o jornal fez, a R$ 366 mil, corrigidos pelo IPCA, e o vereador é investigado por supostamente se apropriar de salário de funcionários fantasmas na Câmara Municipal, que devolviam parte do salário para ele, em troca da nomeação parte, então, 80%, 70%. O Carlos Bolsonaro está disputando, pela sexta vez, o mandato deste ano, o primeiro mandato ele obteve com 17 anos, derrotando a mãe, e a pedido do pai, que elegeu a mãe na eleição anterior, e o colocou o filho para evitar que ela voltasse à Câmara na sua primeira eleição, a primeira eleição do Carlos. O irmão dele, o caçula dos três adultos, que são políticos, o Eduardo Bolsonaro, pagou, segundo o Globo, pesquisou e encontrou também num cartório, durante a aquisição de dois apartamentos comprados na Zona Sul do Rio, entre 2011 e 2016, num total de R$ 150 mil, também em espécie, e corrigido com a inflação, equivale a R$ 196 mil e R$ 500 agora. O valor diz respeito a uma parte do pagamento dos imóveis. As informações estão nas estradas. E a Folha de São Paulo, para não ficar atrás também, publicou que o presidente Bolsonaro e seus filhos fizeram sucessivas doações em dinheiro vivo para irrigar suas campanhas eleitorais de 2008 a 2014. No local, foram injetados R$ 100 mil em espécie neste período, corrigidos pela inflação. Os valores chegaram a R$ 163 mil. Hoje, eu conversei com o meu amigo Walter Fanganiero Maiarovic, desembargador do Paulista. O Walter fez um comentário muito bom ontem, na rádio CBN, a respeito de uma falsa polêmica que está se firmando agora para tentar evitar que Flávio Bolsonaro, que foi deputado estadual pelo Rio e agora é senador, seja obrigado a ir ao Rio de Janeiro para fazer uma cariação com seu suplente, Paulo Marinho, que informou a Polícia Federal, depois de uma entrevista que deu à Mônica Bergamo da Coisa de São Paulo, que Jair e Flávio Bolsonaro foram avisados por um delegado bolsonarista da descoberta de transações atípicas na conta do seu caixa, do seu contador, o subtenente da PM, do Rio, Fabrício Queiroz. O segundo Maiarovic, essa discussão em torno da possibilidade do senador vir a responder no seu gabinete, na data que quiser, marcou até o dia 5 de outubro, e ontem tinha que comparecer ao Ministério Público do Rio e foi para o Amazonas, foi para Manaus participar de uma ridícula dança, de uma musiquinha que falava em maconheiro, maconheiro e iogas, não sei o que quer dizer isso. Aliás, ao lado do irmão Eduardo, o Maiarovic disse que isso aí é a famosa tempestade num copo d'água. Não tem o menor sentido, agora se você liga o televisor e vê os noticiários, só vê discutindo isso, mas ela testemunha, eu testemunho, tudo isso nasceu, segundo o Walter Maiarovic, de uma puxada de saco que o Edson Fachin e o Luiz Roberto Barroso deram no Temer, inventando uma história que a Constituição autorizava que os presidentes da República respondessem a depoimentos que tinham que prestar a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, por escrito. O Walter Maiarovic e as suas duas entrevistadoras fizeram a questão de citar o artigo 221 do Código de Processo Penal que diz o presidente, o vice-presidente da República, os senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de Estado e Territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os deputados das Assembleias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Conta da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo. Veja como tem privilegiado na lei, na Constituição. Serão inquiridos em local de e hora previamente ajustados entre eles e o juiz. Mas, segundo o... o Meirovich, o que depois foi confirmado por outras fontes minhas jurídicas, o artigo 1º da Conta que o presidente e o vice-presidente da República, os presidentes do Senado, Câmara e do Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação do depoimento por escrito caso em que as perguntas formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz lhe serão transmitidas por ofício. A verdade é que isso aí é quando o privilegiado, aquele que tem prerrogativa de função, é testemunha. Não vale para quem é acusado. Ou é testemunha ou vítima. Aí pode. Quando é acusado, não pode. É o caso do Flávio Bolsonaro. Ele foi acusado pelo seu suplente, Paulo Marinho, de que ele mandou alguns representantes conversarem com um delegado bolsonarista da Polícia Federal que ele se comunicou duas coisas. Em primeiro lugar, que o Fabrício Queiroz tinha protagonizado o envio pelo COAF de um relatório em que ele movimentou dinheiro público do Rio, um milhão e duzentos mil reais, indo e voltando em dinheiro vivo em agências bancárias na capital do estado do Rio de Janeiro. Essa discussão é completamente fora de questão porque o próprio procurador Roberto Benones disse e ouvi ele dizendo na televisão, ouvi dizendo na televisão, que sendo acusado, como é e não testemunha, o Flávio Bolsonaro tem que comparecer e ao não comparecer como fez ontem, ele viola uma regra de faltar a um depoimento, de não comparecer a um depoimento marcado pelo Ministério Público Federal. Ao terminar, eu gostaria de fazer uma justiça. Ontem eu fiz um comentário muito longo, até quase inteiro, sobre o vexame que o Bolsonaro deu na ONU, mas hoje eu li uma reportagem do Jânio Bouchard, muito boa reportagem no UOL, em que ele relaciona os chefes de Estado que deram vexames semelhantes. E eu vou ler aqui a lista para vocês. O primeiro que falou depois do Jair Bolsonaro foi o Donald Trump, que mandou um vídeo do discurso de campanha para entrar na ONU. O Xi Jinping, o líder chinês, o ditador comunista, pregou democracia para 2060. Vladimir Putin, da Rússia, mudou a lei do país para ficar no poder e é suspeito de envenenamento do opositor Alexei Novalin, que teve alta, aliás, hoje, do hospital na Alemanha para se curar de um envenenamento depois de 32 dias. Aí ele defendeu o veto que tem no Conselho de Segurança para evitar o que seria inaceitável por alguns. Lá também esteve discursando Miguel Dias Canelli Bermúdez, presidente de Cuba, pela ditadura comunista para reclamar do sistema eleitoral americano pelas suas irregularidades. Félix Antoine Silombo Sideteck, da República Popular do Congo, relatou ações para melhorar a governança. O país que ele governa é o centésimo sextagésimo oitavo colocado entre 180 locais de corrupção. Para 80% da população, propinas fazem parte da vida diária na busca por serviços públicos. Tamim Bin Ahmad Altan, Emir do Qatar, é acusado de financiar terrorismo e também fez um discurso sobre a democracia e o Estado de direito. Rodrigo Duterte, famoso aqui no Brasil por causa da sua condenação liminar ao fuzilamento de quem transporta drogas para o seu país, as Filipinas, também fez uma apaixonada defesa dos direitos humanos como, aliás, uma apaixonada denúncia dos direitos humanos usados por seus adversários como arma política. E, por fim, Hassan Roubani do Irã, que usou a metáfora no discurso da morte do George Floyd pelo policial no Missouri, que mobilizou, aliás, desculpem, em Minnesota, que mobilizou o mundo inteiro comparando com as sanções no seu país. O Abdel Farai Arsisi do Egito defendeu liberdade e direitos humanos apesar da prática habitual de censura. Não falou, mas é provável que fale hoje, está agendado para falar hoje, Nicolás Maduro da Venezuela e com ele eu termino aqui esse vídeo dizendo a você que hipocrisia, cretinice e mentira, mendacidade não faltam no mundo inteiro, não é um produto, não é um jabutico, não é um produto exclusivamente, desculpe, não é uma jabuticaba, não é um produto exclusivamente brasileiro. Direto ao assunto, um té e sua verdade nos salvará.